Olá pessoal, nesse vídeo nós faremos uma leitura dos comentários dos nossos leitores. Eu acho que é legal eu responder a vocês em forma de vídeo, não só escrevendo, né? O primeiro comentário que nós temos é de um vídeo sobre o Arthur Schnitzler e do Otto Maria Karpow, que eu apresentei lá atrás, no nosso segundo vídeo, né? É o Gabriel Felipe Jacomel. Aliás, é um ótimo poeta, eu já li as suas poesias, ele escreve muito bem poesia. Aí ele fala, Então, ótima sugestão, nós vamos procurar dele no céu. Não li, eu nem conheço. Na verdade, eu estava tentando procurar ele esses dias assim, ainda não consegui encontrar pra comprá-lo, mas eu vou buscar ele. O segundo comentário que nós temos aqui é do Tiago Alencar. Ele fala, Excelente vídeo, parceiro, como todos os outros. Você poderia tentar vídeos mais longos sem abandonar os curtos. Os curtos, sucesso e felicidades. Obrigado pelo sucesso e felicidades. E, bom, os vídeos mais longos é difícil, né? Porque é um tema mais... Como são autores, digamos, complexos, então nós tentamos deixar os vídeos um pouquinho mais curtos, né? Pra também não ficar tão cansativo, ficar 10, 15 minutos, né? Talvez nós teremos alguns vídeos que ultrapassem 10 minutos, claro, mas serão raros. O terceiro comentário que nós temos hoje é do Guilherme Gaião. Falei, fiquei interessado na leitura das obras. Obrigado. Obrigado pelo comentário e agradeço. Essa é a função, né? Do canal. É o fazer vocês ficarem interessados nas obras. O próximo comentário é do Leandro Messa. É muito boa a edição e o conteúdo do vídeo. Obrigado. A edição, claro, nós temos que agradecer o nosso editor Marcelo, que está fazendo um ótimo trabalho. Então vocês entrem lá no perfil dele, elogiem lá. Ou repassam, sei lá. Vocês sabem. Vocês perfeiram. O nosso fotógrafo está rindo aqui. O próximo comentário foi do vídeo do Foucault. Nós recebemos vários comentários, né? Aparentemente vocês gostam bastante do Foucault, né? O Leandro Messa fala, faça vídeos mais longos e traga dicas de filmes também. Bom, nós temos dicas de filmes toda terça e quinta pelo William Prado, lá no nosso Facebook do William no Céu, no Instagram também, temos recomendações de filmes. Então eu deixo para quem conhece do assunto, né? Eu não assisto muito filme quanto eu sei de livro, por exemplo. Então eu prefiro que o William Prado faça isso, né? O Thiago Alicard comenta. Acho que as obras que você resenhou já dão uma boa introdução ao pensamento de Foucault, pois são suas primeiras obras. Sim, até a primeira obra que a palavra é as coisas, né? A história da sexualidade fecharia com chave de ouro sua abordagem. Em outros vídeos você poderia resenhar o livro de Nobert Elias, O Processo Civilizador. Autor que é uma espécie de precursor do autor de Vigiar e Punir. Sim, o Nobert Elias é um prestador muito importante. É que ele não é muito tão conhecido quanto o Foucault, né? Então o que nós estamos fazendo dele no céu? É, começado por alguns autores que são cânones na crítica literária, na filosofia. O Ângelo Regis comentou, A palavra e as coisas, S2. S2 pra você também. E o próximo comentário é do Gabriel Felipe Jacoel, É, pô, a história da sexualidade é um partidaço. É verdade, é um grande livro. Esperamos falar dele, só dele, posteriormente. É um livro grande, então é difícil falar em um vídeo só. O próximo comentário é do Ângelo Regis, É, que eu fiz top 5 de autores judeus, E o Ângelo Regis comentou, Que tal um de autores islâmicos? É uma ótima ideia, na verdade, Que nós podemos fazer de autores islâmicos. Tem até de autores palestinos, né? Pra entender esses dois lados de pensamento, Que nós sabemos que há um confronto, Querendo ou não, Quando comentamos disso, de autores judeus, Sai à toa nesse assunto, né? Então é importante também falarmos de autores palestinos, Autores islâmicos, etc. E finalmente nós vamos falar dos comentários, Do vídeo do Karl Marx, Que teve vários comentários também, Acredito que vocês gostaram muito. O primeiro comentário do vídeo do Karl Marx, É da Ivana Jenkins. Muito bom. O próximo seria do Bernardo Lopes. Ali vem saber que ele também era um procrastinador. Coraçãozinho. Valeu pela dica quanto a ler, Como ler o Capital, Rafael. Vou tentar fazer isso aí a partir de um dia. É, o Capital é difícil de ler, Vocês tem que ser bem paciente pra ler ele, Porque ele é um livro muito extenso. Mas um dia você consegue, Bernardo. Confia. Confia no Karl. O próximo comentário é do Thiago Alencar, Falando, A coleção da Boitempo só tem um defeito. Os livros da juventude e os sobre a história da França são muito caros. Eu comprei uma compulação dos textos sobre a França da editora Expressão Popular, Por míseros 20 reais. Entretanto, eu não conheço projeto editorial similar ao da editora Boitempo, Que tem se descatado na publicação das obras completas de Marx e Engels. Continua na deus brindade com seus vídeos de sucesso e felicidades. Obrigado pela odologia. E é verdade, as obras pequenas do Karl Marx e da Boitempo são um pouco caras, A da Expressão Popular são mais em conta. Mas realmente, se você quiser tiver a coleção inteira mesmo do Karl Marx, Eu recomendo só da Boitempo. Só da Boitempo mesmo, né? Porque elas estão muito bem feitas. A edição é boa, a tradução é boa. Então, não sei, vocês podem esperar o final do ano. Às vezes tem aquelas feiras de 50% de desconto. Tem na USP, tem na Centro Cultural. Bom, esses foram os comentários dos nossos vídeos. Continuem comentando e dando like. Se inscrevam no canal para quem ainda não é inscrito. E acompanhem os nossos vídeos durante a semana. Nós temos também um blog no WordPress, Um canal no Facebook e também no Instagram. Então, vocês têm muitas opções para seguir o Irene no Céu. Abraço. Irene no Céu, isso aí. A mesma coisa. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.